Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo. Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como criar imagens ilimitadas através da inteligência artificial. Eu quero te apresentar a ferramenta Midjourney e te mostrar como utilizar essa ferramenta de forma ilimitada para criar imagens para suas redes sociais, seu blog e o que você precisar. Inclusive, você pode até criar logos através do Midjourney. A ferramenta Midjourney não é gratuita, ela é uma ferramenta paga. Só que ela permite que você crie até 25 imagens de forma gratuita. E depois, se você gostar da ferramenta, você pode fazer uma atualização para o plano pago. Só que nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode continuar utilizando a ferramenta Midjourney e você criar imagens ilimitadas. Então, vamos aqui para a telha do computador que eu vou mostrar os passos necessários para você começar a utilizar a Midjourney hoje mesmo e criar imagens ilimitadas para os seus projetos. Bom, então como você pode ver aqui na tela do computador, esses aqui são os três passos que você vai precisar. O primeiro passo é você ter uma conta no Discord. O segundo passo é criar uma conta no Midjourney. E o terceiro passo é você criar os comandos e começar a criar as suas imagens de forma ilimitada. E os comandos, basicamente, é esses comandos aqui. Você vai ver na prática e você vai aprender como criar as suas imagens de forma ilimitada. Então, vamos agora para o site. Primeiro, nós vamos criar a nossa conta no Discord. E a forma como eu vou criar aqui, eu recomendo que você também crie desta forma. Porque desta maneira que eu vou te mostrar, você não vai precisar estar sempre utilizando novos e-mails. Existiam algumas formas de criar, que eu vi algumas pessoas mostrando, só que não está mais funcionando, que era criar um e-mail temporário. Só que o Discord, ele não está aceitando. Bom, pelo menos eu tentei duas vezes e não consegui criar a conta com e-mails temporários. Mas a forma como eu encontrei, ela vai permitir que você crie a sua conta no Discord sem você precisar estar utilizando o e-mail. Então, aqui, ao invés de você tentar fazer uma conta no Discord por outra página, você vai ter que vir aqui na página home, que é discord.com e você vai vir aqui nesta opção, abra o Discord no seu navegador. Você vai clicar aqui. Aí ele vai pedir para você adicionar um nome de usuário. Então, você vai escolher um nome de usuário. Eu vou colocar Santos 31 E vou clicar aqui. Você pode colocar qualquer nome aqui. E vou clicar aqui na setinha enviar. Ele vai pedir para eu verificar se realmente eu sou humano. Olha só. Você vai marcar aqui essa caixinha que é o código capture e aqui essa mensagem aqui, ela sempre varia. Por exemplo, aqui para mim ele está dizendo o seguinte clique em cada imagem contendo girassóis em um campo e aqui ele dá o exemplo, então eu vou marcar essa aqui essa outra opção só tem essas duas mesmo vou clicar em verificar então ele vai me levar aqui para para a página home e aqui eu vou colocar a data de nascimento você pode colocar a sua data ou qualquer outra data vou colocar aqui vou colocar aqui vou vir em próximo vou vir aqui em criar o meu vou vir aqui nessa opção para meus amigos e eu e aqui se você quiser colocar uma foto mas como essa conta vai ser uma conta temporária que nós vamos utilizar ela somente para criar as primeiras 25 imagens depois nós vamos excluir essa conta e podemos fazer esse passo repetido às vezes agora recomendo que você não, assim que você ultrapassar você atingir a sua a sua quantidade de imagens de 25 imagens e você deletar a sua conta não crie ela de imediato porque talvez ele vai querer que você mostre que realmente você é uma pessoa e ele vai exigir o seu o seu número de telefone embora também é algo bem simples você adiciona o seu telefone e você pode criar outra conta mas no meu caso eu não fiz isso eu abri uma guia anônima e criei outra conta normalmente sem problema sem precisar adicionar e-mail nem telefone bom, então aqui eu vou deixar como está santos 31 eu vou criar essa opção aqui eu vou vir aqui e dizer que agora não e aqui eu vou pular e vou dizer leve-me ao meu servidor aí aqui ele vai dizer o seguinte termine o seu registro aí eu vou clicar em fechar porque eu não vou querer criar se você fizer isso depois para você criar outra conta você vai ter que criar com outro e-mail não sei se ele vai aceitar o mid-journey você criando com o mesmo e-mail então eu não vou colocar o meu e-mail vou vir aqui e ignorar eu já estou aqui com a minha conta no discord criado eu já estou aqui com o meu servidor também o próximo passo agora é você vir aqui no mid-journey e você clicar nessa opção eu vou deixar na descrição o link para o discord e também o link para o mid-journey para você criar as suas contas você vai vir aqui nessa primeira opção join the beta e ele diz assim aceitar o convite eu vou clicar em aceitar ele diz espere você é humano nós vamos ter que confirmar novamente que somos humano é só marcar aqui essa caixinha e selecionar as mensagens que ele determinar aqui por exemplo clique em cada imagem que contém uma margarida aí aqui nós vamos clicar aqui 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 não tenho certeza se essa aqui é não vou marcar ela nem essa aqui eu vou clicar em verificar se der erro ele vai dar outra opção bom no caso eu acertei as opções ali agora é só esperar carregar pronto quando você chegar aqui dentro você vai clicar em ignorar é essa 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 aba aqui que nós criamos a nossa conta no discord nós já podemos fechar ela essa aqui do do midiarn também já podemos fechar eu recomendo que você deixe salva tanto essa quanto o outro link do discord para quando você for criar as outras contas eu vou vir aqui agora em fechar também então você quando criou a sua conta no midiarn ele te trouxe para cá para dentro do discord ele está logado na sua conta você pode ver que aqui está o nome do meu servidor santos31 e agora como criar as imagens aqui quando você chega aqui perceba que aqui na lateral tem várias opções você vai descer e você vai procurar esse nome aqui olha só newcomer então abaixo disso aqui você vai ver que tem essas duas opções você tanto pode entrar aqui nessa sala como nessa outra ou aqui nesse newcom você pode vir aqui nessa newb 68 newb 90 98 e tem essas quatro salas aqui que você pode estar criando as suas imagens então eu posso escolher qualquer uma dessas quatro essa ou essa ou essa aqui ou essa sempre vai ser assim você vai procurar aqui newcom às vezes o número aqui muda pode ir para você pode não estar 38 nem 8 mas vai ter aqui newcom e aí você pode entrar em alguma dessas salas aqui eu vou clicar nessa sala aqui newb 38 e aqui você vai ver que as pessoas já estão criando várias imagens olha só então você vai poder criar imagens como essa aqui digamos que você viu aqui alguma imagem que chamou a sua atenção por exemplo uma dessas imagens você pode pegar aqui o código que é o comando que ele está utilizando para criar essa imagem aqui olha só superman logo em the pantom zone ou aqui você sempre vai ver o que eles estão utilizando e você pode fazer a mesma coisa você tanto pode vir aqui olha só sempre que você for criar as suas imagens vai ser obrigado você vir aqui nessa opção você digita a barra quando você digita a barra você vai ver que vai aparecer aqui em cima essas opções se não aparecer aqui imagine você vai depois do barra você vai colocar o i e o m e aí vai aparecer imagine e aqui tem o prompt você vai clicar em imagine olha só agora o que você escrever aqui ele vai tentar gerar a imagem para você só que existe também não sei se você já já tem conhecimento do chat gpt tem uma extensão que é essa extensão aqui que eu estou utilizando que é aiprm você pode estar adicionando essa extensão no chrome ou em outro navegador por exemplo o que eu utilizo aqui é o edge então você adiciona essa extensão e quando você adiciona essa extensão ela vai ficar integrada aqui com o seu chat gpt então aqui você tem algumas opções como por exemplo deixa eu ver aqui olha só me journey prompt generator aqui você clicando nessa opção aqui me journey prompt generator você vai colocar aqui a palavra você pode colocar alguns detalhes por exemplo é um homem de terno em um escritório a frente de um notebook e eu vou aqui enviar e ele vai criar aqui o prompt que eu posso utilizar enquanto ele está carregando aqui eu vou vir você pode também vir aqui e pedir para ele traduzir isso aqui para o inglês ou você vem aqui abrir uma janela no no google translate olha só está criando vários comandos e aqui ele diz um homem de terno em um escritório a frente de um notebook ele está digitando algo com as sobrancelhas franzidas seu laptop está posicionado sobre uma mesa de madeira escura e está cercado por papéis e canetas a luz do dia entra pela janela atrás dele iluminando a poeira suspensa no ar então ele vai dar aqui o ambiente é uma sala de escritório moderna com paredes brancas e decoração minimalista e aqui ele dá vários detalhes então aqui eu posso pegar aqui esse prompt eu vou copiar tudo isso aqui vou vir aqui no google no google tradutor é é também não precisa ser tão detalhado assim mas aqui ele o prompt dessa vez ele veio bem cumprido mesmo olha só esse aqui foi um pouco menor mas dessa vez ele deu um prompt muito grande mas você não precisa utilizar isso tudo mas nesse caso aqui eu vou utilizar eu vou vir aqui vou copiar e vou vir aqui dentro desse prompt aqui e vou dar um ctrl v para colar caso ele não aceite vai ter um erro aqui na sala quando dá erro você clica aqui novamente aqui provavelmente foi algum problema aqui na internet aqui nessa barrinha aqui eu vou trazer ela aqui para o final para o início se não o meu comando depois para mim encontrar ele vai vai ficar difícil aqui agora eu vou vir aqui e dar o comando olha só quando você dá o primeiro comando a primeira vez que você está utilizando ele vai dizer o seguinte olha você precisa aceitar os termos de uso então você vai vir aqui e você vai clicar em aceitar e aí ele disse que já foi aceito então o comando vai estar mais ou menos aqui abaixo ele vai mandar essa mensagem para você convidando para a comunidade mas você não precisa entrar aqui aqui está o meu comando você vai saber que é o seu comando porque vai ter o nome do seu servidor aqui olha só e ele vai tentar criar algo baseado nisso aqui que nós enviamos para ele nesse comando que nós demos para ele olha só ele está carregando está em 31% quando chegar em 100% olha só 62% 93% enquanto ele carrega aqui olha só algumas das imagens que eu já criei aqui utilizando o Mid Journey essas imagens aqui são várias imagens essas imagens aqui essas todas que você está vendo aqui foram criadas por outra ferramenta que depois eu vou te ensinar como utilizar também no próximo vídeo e todas essas ferramentas essas imagens aqui foram criadas pelo Mid Journey olha só deixa eu voltar aqui que provavelmente já aí agora eu tenho que baixar para procurar as minhas imagens porque como tem muitas pessoas também criando então as imagens vão sendo jogadas para baixo olha só e aqui está as imagens que ele criou então eu clico aqui nessa imagem e ele vai me mostrar aqui e dessas aqui eu posso escolher uma delas ou se eu não gostei eu posso dar um comando para que eles possam criar uma uma nova versão por exemplo vou clicar aqui fora aqui ele criou quatro imagens para mim eu posso escolher qual dessas aqui eu mais gostei digamos que eu gostei da primeira então eu venho aqui e clico aqui nessa primeira opção o pisqueio e aí ele vai pegar essa imagem e vai criar uma versão dela com um tamanho maior e com melhor qualidade e aqui eu posso clicar nesse V para criar uma variação dessa imagem aqui por exemplo eu vou criar uma variação dessa segunda então aqui a primeira essa aqui aqui a segunda essa aqui essa aqui é a terceira aqui e a quarta aqui então eu quero criar uma variação dessa segunda então eu venho aqui nesse V2 vou clicar para criar uma variação dela depois que eu aperto aqui nesse V2 eu vou clicar aqui também nesse aqui o pisqueio que é para mostrar para você que eu vou escolher essa opção 2 eu vou criar uma variação dela e vou criar uma versão dela mesmo só que com mais qualidade vou clicar aqui agora no top scale e agora eu deixo aqui o mouse com o scroll do mouse eu vou rolando que é para ver se já carregou as minhas imagens olha só as imagens que o pessoal estão criando aqui olha a qualidade se você fosse criar uma imagem dessas aqui pelo photoshop iria levar muito tempo para você terminar ela olha só olha aqui ela está dizendo que ainda está carregando então tenho que aguardar deixa eu ver se a outra já está pronta aqui a outra aqui ele criou essa variação olha só ele criou 4 imagens perceba que de uma para outra tem diferença você vê que aqui ele está com é o notebook aqui o simbolo está branco nesse aqui está preto aqui aqui tem um sinuzinho aqui já não tem aqui já tem outro objeto branco aqui aqui a luzinha já está aqui então olha só que tem variação e aí a que você mais gostar o que você faz você vem aqui digamos que eu gostei mais dessa dessa imagem aqui aí eu venho aqui e escolho a terceira essa aqui ele vai criar uma versão dela dessa terceira com a maior qualidade pronto olha aqui a imagem que ele ampliou agora eu clico aqui nessa imagem venho aqui abrir no navegador e eu clico aqui em aumentar clico com o botão de direito e salvar a imagem então você vai estar criando imagens exclusivas para seus artigos de blog para suas redes sociais agora eu vou dar um outro exemplo olha só um homem de terno em um escritório à frente de um notebook aí eu vou colocar aqui em um em um ambiente futurístico e eu vou tirar esse código aqui aí eu vou vir em português inglês vou copiar aqui pronto aqui eu vou clico fora deixa eu ver se ele preparou as outras imagens aqui aqui a outra agora eu vou vir aqui vou digitar barra imagine vou procurar aqui o prompting vou colar essa e agora vai ser um homem em um escritório à frente de um notebook só que em em um ambiente futurístico e vou dar enter e aqui eu tenho que procurar o meu código olha só agora é só aguardar carregar você vai ver que vai vir uma imagem completamente diferente quanto mais você muda se você colocar em um ambiente com luz ele já vai te dar um modelo completamente diferente se você colocar em um ambiente futurístico então ele vai te dar algo mais mais moderno mais sofisticado e aí você pode estar sempre criando esses comandos assim então olha só é deixa eu clicar aqui fora então você pode ver é um homem em um escritório né diferente do notebook em um ambiente futurístico aqui é santos 31 que é o meu servidor e agora eu clico aqui eu posso clicar aqui em abrir no navegador para ver a imagem em um tamanho maior olha só e aqui eu olho e vejo a que eu mais gostei você pode ver que às vezes ela vem com um pequeno defeito por exemplo aqui o olho não está muito bom e esse outro aqui também não está mostrando direito é esse aqui também está com algum defeito aqui na boca esse aqui não está muito nítido então o que é que eu posso fazer digamos que eu gostei mais dessa imagem aqui então eu venho aqui e eu vou dizer para ele que eu gostei dessa aqui mas que eu quero que criei uma variação dela então eu vou vir aqui nessa opção 2 porque está aqui na segunda opção e vou clicar aqui no V2 para criar uma variação dela vamos ver se melhora se eu quisesse essa imagem aqui já digamos que ela ficou pronta do jeito que eu que eu que eu que eu quero eu virei aqui e clicava em o pisqueio e aí ia criar uma versão dela maior bom no caso eu já cliquei aqui para criar variação então eu vou descer aqui agora para procurar ela se já está pronta lembrando que cada alteração dessa que você faz já está contando como uma imagem se você se você cria duas imagens e você cria variações dessa imagem também já está contando vai contar as duas imagens que foram criadas e as variações aqui ainda está carregando ainda não está pronto então você tem que ter uma noção muito boa daquilo que você quer criar para que você não desperdice as suas 25 imagens embora seguindo esse passo que eu já mostrei até aqui você vai poder criar várias e várias imagens agora tem que aguardar aqui o carregamento pronto ele está começando aqui a criar variação olha só eu fiz o pedido às 17 horas e 58 minutos e ele está finalizando às 18 e 4 às vezes demora às vezes é mais rápido dessa vez demora um pouquinho deixa eu procurar aqui agora pronto aqui olha só então ele criou as variações a primeira que eu tinha criado foi essa aqui e eu fiz pedi variação dessa imagem aqui e ele trouxe essas variações aqui olha só deu uma modificada você pode ver que tem algumas modificações aqui você pode ver que os dedos olha os dedos como estão às vezes vem com esses errinhos aqui já veio um pouco melhor olha só aqui já veio com esse defeito aqui mas olha aqui já já melhorou porque ficou um pouco mais escondido e aí eu posso continuar fazendo variações ou eu posso chegar aqui e dizer olha eu gostei mais dessa imagem número 4 amplia ela para mim aí eu venho aqui clico aqui nesse eu pisqueio se acontecer isso aqui é sem canais de texto você espera dar uma carregada mostrou aqui você vem aqui e entra na mesma sala se entrar em sala diferente você não vai não vai ver as suas imagens que você criou e aqui eu vou procurar novamente as minhas imagens ou então não tem segredo como você pode ver que é é muito simples você vai dizer dar o comando e dizer o tipo de imagem que você quer e ela vai se esforçar para criar a imagem de acordo com aquilo que você está pedindo se você não gostou você pode repetir o comando e fazer algumas modificações mas você percebe que é dessa daqui para essa aqui houve uma grande diferença só pelo fato de eu colocar a palavra em um ambiente futurístico então olha só está aqui pronto olha só ele já criou ela aqui agora eu vou clicar nela perceba que o olho deu uma corrigida mas aqui a mão ela deixou meio embaçada é um tanto estranho mas eu vou baixar ela assim mesmo clico aqui em abrir amplio olha só ficou meio estranho aqui mas dá para usar clico aqui com o botão direito do mouse salvar como vou salvar aqui em uma pasta fechar aqui agora eu vou ensinar para você quando você atingir o seu limite quando você atingir os 25 limites aí você vai clicar aqui para tentar criar mais uma imagem você vai colocar barra o imagine vai aplicar aqui o comando você vai tentar criar mais imagens e ele vai dizer que você atingiu o seu limite o seu limite de 25 imagens então você tem que migrar para o plano pro que é pago então quando isso acontecer o que é que você vai fazer você vai vir aqui nessa opção você vai clicar aqui nessa opção que é o seu servidor você vai vir aqui onde tem servidor e vai ter o nome que você deu no meu caso santos 31 você vai clicar nessa opção vai vir aqui em configurar configurar configuração do servidor vai estar config do servidor você vai clicar aqui vai vir aqui nessa opção e vai excluir esse servidor ele vai pedir para você colocar o nome por exemplo servidor de santos 31 ou o nome do seu servidor aí você vai digitar em uma caixinha assim como essa aqui você vai digitar o nome servidor de e o nome do seu servidor e vai confirmar então esse seu servidor vai ser excluído quando seu servidor for excluído vai desaparecer aqui o nome então você vai vir aqui nessa opção vai vir aqui excluir conta e vai confirmar e aí você vai ser deslogado porque você excluiu a sua conta aí você vai seguir aquele mesmo passo vai vir aqui no discord ponto com e vai criar uma nova conta seguindo o mesmo passo que eu mostrei no começo para criar essa conta aqui quando eu finalizar aqui as as minhas 25 imagens eu vou criar um outro vídeo mostrando eu deletando e criando uma nova conta caso você não consiga somente com essas instruções então assista o outro vídeo que você vai ver como é que como é se faz isso na deixe um joinha e um comentário dizendo o que você achou qualquer dúvida estarei respondendo nos comentários até o próximo vídeo